Com nossas vozes descansadas, com nossas vozes descansadas, louvores que iremos nos dar, que iremos nos dar. Com nossa vozes descansadas, com nossa vozes descansadas, com nossas vozes descansadas, que iremos nos dar, que iremos nos dar. Amém. E com muita federação, e com muita federação, com Política, 25 de dezembro, ai, 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 ai. Não se dorme no colchão, ai, ai, ai. Música 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 Música